Oi gente, tudo bom com vocês? Espero que sim, comigo está tudo ótimo, graças a Deus. Hoje eu vim trazer essa coisinha muito fofa, gente, esse polvo bem gordinho, bem fofinho, que muda de cor, tá? Aqui ele tá feliz, tá vendo? Tá clarinho, aqui ó, é muito simples, ó, só virar. Virou, você tem outro polvo, tá vendo? Dessa vez bravo, tá? É, meio enfesado, tristinho. Se você gostou aí da ideia, já deixa aí o like no vídeo, ok? Se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito, tá bom? Me segue nas redes sociais, ok? Ele ficou bem grandinho, tá gente? Ele ficou aqui no total com 17 centímetros, tá bom? Só a cabeça dele tem 10 centímetros e meio, tá bom? Vamos agora então, pro passo a passo desse lindo polvinho que muda de cor, ok? E esqueci de falar, gente, ele não gasta muito material, tá? Aqui ó, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui tá o material que eu usei pra fazer ali, ó, e sobrou bastante ainda, tá vendo? Ainda dá pra fazer outro polvo, tá? Sobrou bastante mesmo, tá bom? Vamos agora então, pro passo a passo dessa coisinha fofa. Bom, vou mostrar aqui pra vocês os materiais que eu vou usar, tá bom? Vou usar aqui essas duas cores, fio Amigurumi, cor 3148, tá? Referência. E também vou usar esse roxo aqui, é Amigurumi também, da círculo. A referência é 6614, tá? A agulha, eu vou usar a número 2, tá? Vou usar aqui também um marcador e uma tesourinha pra remate. Também vai ser necessário uma linha preta, tá? Eu tenho aqui, essa aqui, essa aqui é a Charme, que vai ser apenas pra fazer os olhos, tá? Assim, ó, tá bom? Vamos agora então, iniciar fazendo a cabeça. Inicio fazendo um anel mágico. Nesse anel mágico, vou fazer oito pontos baixos, tá? Faço aqui, então, a primeira correntinha, tá? Agora eu vou fazer oito pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, Seis, Sete E oito Fiz aqui, então, os oito pontos baixos. Agora eu puxo aqui essa pontinha pro anel mágico fechar, tá? Venho aqui, então, no primeiro ponto baixo e prendo com um ponto baixíssimo. Ficou assim por enquanto. Agora, na segunda carreira, vamos trabalhar um aumento em cada ponto, tá? Venho aqui no primeiro pontinho, aqui mesmo onde eu estou, ó, e faço dois pontos baixos. Coloco o marcador. É muito importante vocês marcarem pra não se perder, tá? Marco aqui o primeiro ponto. Agora eu venho no próximo ponto, trabalho dois pontos juntos. Próximo ponto, dois pontos juntos. Vamos fazer assim ao redor de toda a carreira, ok? Trabalhando dois pontos em cada ponto de base. Terminei a segunda carreira. Fiquei agora com dezesseis pontos, tá? Dezesseis pontos baixos. Tiro o marcador. Venho aqui e já faço um aumento, tá? Aqui onde estava o meu marcador, eu já trabalho dois pontos altos juntos. Coloco o marcador no primeiro ponto. Tá aqui. Agora, no próximo ponto, eu trabalho um ponto sozinho. Próximo ponto, trabalho dois pontos altos juntos. Próximo ponto, um ponto baixo sozinho. No próximo, dois pontos baixos juntos. Opa! E vamos fazer assim ao redor de toda a carreira, ok? Terminei aqui a terceira carreira. Fiquei agora com 24 pontos baixos, tá? Tiro o marcador. Venho aqui no pontinho onde estava o marcador e já faço dois pontos baixos juntos, tá? Um aumento. Trabalhei aqui, então, o primeiro aumento da quarta carreira, tá? Coloco o marcador no primeiro ponto. Agora, no próximo ponto, faço um ponto sozinho. No próximo, um ponto sozinho. No terceiro, eu faço dois pontos baixos juntos, tá? De novo. Primeiro ponto, um ponto sozinho. Segundo, um ponto sozinho. No terceiro, dois pontos baixos juntos no mesmo ponto. Vamos fazer assim ao redor de toda a carreira, ok? Terminei aqui a quarta carreira. Agora, eu tenho 32 pontos baixos aqui na base, ok? Tiro o marcador. Aqui onde estava o meu marcador, eu já vou fazer dois pontos baixos juntos, tá? O primeiro aumento. Coloco o marcador no primeiro ponto. Agora, nessa carreira, vamos trabalhar três pontos baixos sozinhos e no quarto, um aumento, tá? Então, eu venho aqui no primeiro, faço um ponto sozinho. Segundo, um ponto sozinho. Terceiro, um ponto sozinho. No quarto, dois pontos baixos juntos. Venho no primeiro, faço um ponto sozinho. Segundo, um ponto sozinho. Terceiro, um ponto sozinho. E aqui no quarto, dois pontos baixos juntos no mesmo ponto, ok? Vamos fazer assim por toda a carreira. Terminei aqui a quinta carreira. Tenho agora, no total, 40 pontos, tá? Ao redor de toda a carreira aqui, tá bom? Vamos agora fazer a sexta carreira. Tiro o marcador. Venho aqui no primeiro ponto, onde estava o marcador, e faço um aumento. Dois pontos juntos. Coloco o marcador no primeiro ponto. Agora, nessa carreira, nós vamos trabalhar quatro pontos sozinhos e no quinto, vamos fazer um aumento. Venho aqui no primeiro ponto, faço um ponto sozinho. Segundo, um ponto sozinho. No terceiro, um ponto sozinho. No quarto, um ponto sozinho. Agora, no quinto, eu trabalho dois pontos baixos juntos. No quinto, trabalho dois pontos baixos juntos, tá? Essa é a sexta carreira, ok? Vamos fazer assim por toda a volta. Terminei aqui a sexta carreira. Fiquei, então, com 48 pontos, tá? Em toda a base. Tiro o marcador. Venho aqui no primeiro ponto e faço um aumento. Volto o marcador, tá? No primeiro pontinho. Agora, nessa carreira, nós vamos trabalhar cinco pontos e no sexto um aumento, tá? Venho aqui no primeiro ponto, faço um ponto sozinho. Segundo, um ponto sozinho. No terceiro, um ponto. No quarto, um ponto. No quinto, um ponto sozinho também, tá? Agora, aqui no sexto ponto, vamos trabalhar dois pontos juntos. Novamente. No primeiro, faço um ponto. No segundo, um ponto. No terceiro, um ponto. No quarto, um ponto. No quinto, um ponto. No sexto, eu trabalho dois pontos baixos juntos, tá? Faço aumento. Vamos fazer assim por toda a volta. Terminei aqui. A sétima carreira, tenho agora aqui no total 56 pontos, tá? Ao redor de toda aqui a sétima carreira, ok? Agora, nós vamos fazer a última carreira de aumentos, tá? A oitava carreira. Tiro o marcador. Aqui no primeiro pontinho, eu faço o aumento. Volto o marcador pro primeiro ponto. Ó. Agora, nessa carreira, nós vamos trabalhar seis pontos sozinhos e no sétimo, um aumento, tá? Venho aqui no primeiro ponto, faço um ponto sozinho. No segundo, um ponto sozinho. Terceiro, um ponto sozinho. Quarto, um ponto sozinho. Quinto, um ponto sozinho. No sexto, um ponto sozinho. Agora, aqui no sétimo, eu faço um aumento, tá? Trabalho dois pontos baixos juntos. Novamente. Primeiro ponto, um ponto sozinho. Segundo, um ponto sozinho. Terceiro, um ponto sozinho. Quarto, um ponto sozinho. Quinto, um ponto sozinho. Sexto, um ponto sozinho. Agora, aqui no sétimo, eu trabalho dois pontos baixos juntos, tá? Vamos fazer assim ao redor de toda a carreira, tá? Lembrando que essa aqui é a última carreira de aumento, ok? Terminei aqui, então, a oitava carreira. Fiquei aqui agora com sessenta e quatro pontos baixos, ok? Deixa eu pegar aqui minha fita pra vocês verem o tamanho que está. Aqui, tá, ó. Nove centímetros, tá? Ficou essa base. Agora, vou tirar o marcador. Vou fazer um ponto baixo, um ponto sozinho, tá? Volto o marcador aqui. Agora, vou trabalhar um ponto baixo pra cada ponto, tá? Não vou trabalhar mais aumentos, tá? Essa é a nona carreira. Então, agora, da nona carreira até a vigésima quarta, nós vamos trabalhar um ponto pra cada ponto, tá? Vamos manter os sessenta e quatro pontos, tá bom? Essa é a carreira número nove. Vamos fazer assim até a carreira de número vinte e quatro, ok? Trabalhando um ponto pra cada ponto, tá bom? Sem fazer nenhum aumento, ó. Um pontinho pra cada pontinho. Vou, então, adiantar, tá? As carreiras. Quando eu tiver com a carreira de número vinte e quatro pronta, eu volto pra começarmos a fazer as diminuições. Tá bom? Voltei, terminei aqui, tá? Cheguei na carreira de número vinte e quatro. Bom, eu mantive aqui os sessenta e quatro pontos, tá bom? Da carreira número nove até a carreira de número vinte e quatro, tá bom? Que nem eu falei pra vocês. Agora, vamos fazer duas carreiras de diminuição, tá bom? Vamos começar, então. Tiro o marcador. Faço um ponto aqui, tá? Onde estava o marcador. E coloco ele de volta. Então, eu já fiz aqui um ponto, certo? Agora, eu vou fazer aqui dois... Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Fiz aqui seis pontos, tá? Um pra cada ponto. Agora, eu vou fazer uma diminuição, ó. Venho aqui no primeiro ponto, pego a laçadinha da frente. Próximo ponto, também pego a laçadinha da frente. E fecho os dois juntos, tá? Isso é uma diminuição, novamente, ó. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Fiz aqui seis pontos baixos. Agora, eu venho aqui, ó. Vou diminuir aqui, ó. Pego a laçadinha da frente desse ponto. Do próximo ponto, também pego a laçadinha da frente. E agora, eu fecho os dois juntos, tá? Isso é diminuição. Vamos trabalhar assim por toda a carreira, tá bom? Essa aqui é a carreira de número 25, tá bom? Nela, vamos trabalhar seis pontos e uma diminuição, ok? Terminei aqui a carreira de número 25. Agora, eu fiquei aqui com 56 pontos, tá? Vamos para a carreira de número 26. Tiro o marcador. Faço um ponto. E coloco o marcador de volta, tá? Agora, nós vamos trabalhar nessa carreira cinco pontos e uma diminuição, tá bom? Aqui, eu já fiz um, dois, três, quatro e cinco, tá? Fiz aqui os cinco pontos. Agora, eu faço aqui uma diminuição, ó. Fecho os dois pontinhos juntos. Novamente. Um, dois, três, quatro, cinco. Fiz cinco pontos baixos sozinhos. Agora, eu venho aqui, ó. Pego a laçadinha da frente. Do próximo ponto aqui, eu também pego a laçadinha da frente. E fecho os dois juntos, tá bom? Vamos fazer assim ao redor de toda a nossa carreira, tá bom? No final dessa carreira, nós vamos ter, então, 48 pontos. Terminei aqui, então, a carreira de número 26. Agora, eu tenho aqui, ó, 48 pontos, tá? Essa foi a última carreira, tá? Da cabeça. Vou cortar. Vou cortar. Tirar o marcador. Essa ponta de linha que sobrou aqui dentro, ó. É bom arrematar, tá, gente? Tem que arrematar pra não ter perigo de desmochar o trabalho, ó. Vou colocar essa ponta nessa agulha grossa. Pra eu puder arrematar melhor. Vou passar por aqui. Vou dar nó aqui. Vou fazer mais algum nozinho aqui em algum lugar. Os pontos ficaram apertadinhos e minha agulha é grossa, tá? Por isso que tá ruim aqui. Aí, passou. E essa ponta aqui, ó, eu vou arrematar ela também. Eu vou colocar outra linha na agulha pra poder costurar. Tá? Ficou assim, tá? Ó, a cabeça. Vocês vão fazer duas, tá? No caso aqui, deixa eu pegar. Eu já tenho essa aqui, tá? Ó, de outra cor. Tá bom? Então, vocês vão escolher aí a cor de preferência de vocês. E vão fazer outra, tá? Agora, nós vamos fazer a patinha, tá? Vamos reservar. Vamos agora, então, fazer as patinhas do polvo, tá? As patinhas são assim, ó. A gente vai trabalhar com duas cores, tá? Então, vamos lá. Vou pegar aqui o meu fio mais claro. Vou fazer um anel mágico, tá? No anel mágico, vou fazer aqui primeiro uma correntinha. Agora, vou fazer quatro pontos baixos aqui no anel mágico, tá? Com essa cor. Um. Dois. Três. O quarto, eu não vou fechar, tá? Ó. Eu fechei aqueles três e o quarto eu não vou fechar com essa cor. O que é que eu vou fazer? Vou pegar aqui a ponta roxa. Tá? Coloco aqui na agulha. E vou fechar esse último ponto baixo que eu fiz já com o fio roxo, tá vendo? Agora, vou fazer quatro pontos baixos dentro do anel mágico com essa cor roxa, tá? Fica meio ruim de segurar aqui no começo, tá? Mas vocês vão ver que é facinho, ó. Já fiz dois. Três. E quatro. Tá? Olha como ficou. Quatro pontos rosa, quatro pontos roxo. Pra fechar, vou puxar aqui a pontinha do rosa, tá? Ó, que o anel mágico foi feito com o rosa. Agora, vou vir aqui no primeiro ponto baixo que foi feito, ó. Vou entrar com a agulha. Como aqui eu vou trabalhar o lado rosa, então eu vou puxar o fio rosa, tá? Fiz aqui um ponto baixíssimo, tá vendo? Ficou assim. Agora, deixa eu ver se tá dando pra ouvir bem. Agora, vou trabalhar aqui os aumentos, tá? Nessa primeira carreira, ficamos com oito pontos, certo? Quatro desse lado e quatro desse lado. Agora, vamos trabalhar aqui os aumentos, ó. Nesse mesmo ponto que eu estou, eu vou fazer dois pontos baixos. Um. E dois. Venho aqui no próximo. Um. E dois. Venho aqui no próximo. Um. E dois. Tá? Então, agora eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vamos fazer aqui o último aumento, ó. Um. E dois. Esse último ponto aqui, ó. Eu não vou fechar com o rosa, tá? Eu vou fechar com o roxo. Pego aqui, então, meu fio roxo, ó. E puxo. Fechei aqui esse oitavo ponto, tá? Com o roxo. Agora, venho aqui no próximo ponto, faço dois pontos baixos juntos, tá? Trabalhando agora com o fio roxo. Vamos lá. Próximo ponto. Dois pontos juntos. Próximo ponto. Dois pontos juntos. Só dar uma desenroscada aqui, né? A gente tá trabalhando com dois fios. Então, é comum eles acabarem enroscando aqui, tá? Prontinho. Próximo ponto. Dois pontos juntos. Aqui agora... Opa! Vamos ver aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, aqui, ó. Esse oitavo ponto tem que fechar com o rosa, tá? Pego aqui a minha ponta rosa e fecho. Venho aqui no primeiro ponto. Opa! Arranho aqui. Aqui. Fecho com o ponto baixíssimo, tá? Ficou assim. Agora, nessa carreira, nós vamos trabalhar um ponto e um aumento, tá? Venho aqui onde eu estou, tá? Nesse mesmo ponto. Esse ponto ficou meio apertado, tá? Faço... Um ponto. Agora, no próximo, eu vou fazer dois pontos juntos. Fiz um... Um... E dois. Próximo ponto, faço um ponto sozinho. Agora, aqui no próximo, eu faço um aumento, tá? Trabalho dois pontinhos juntos. Próximo ponto... Um ponto sozinho. Já aqui no próximo, eu trabalho dois pontos juntos. Quase acabando. Venho aqui no próximo. Faço um sozinho. Agora, aqui no último, eu faço um aumento, ó. Um... E dois. Só que esse último aqui, eu vou fechar com o fio roxo. Nesta lateral, vamos fazer igual fizemos na outra, tá? Trabalhando um ponto sozinho e um aumento, tá? Ó, fiz aqui um ponto sozinho. Agora, no próximo, eu trabalho dois juntos. Um ponto sozinho. No próximo, eu faço dois juntos. Um ponto sozinho. No próximo, dois juntos. Tá acabando. Um ponto sozinho. E aqui, eu faço dois juntos. Esse último ponto, eu fecho com o fio rosa, tá? Venho aqui. Faço ponto baixíssimo pra encerrar a carreira. Ficou assim, tá vendo? E aí, vai ficando bem legal, ó. Vai ficando uma cor de um lado e outra cor do outro, tá vendo? Ficando bem retinho aqui. Agora, nas próximas carreiras, nós vamos trabalhar um ponto pra cada ponto, tá bom? Um pontinho pra cada ponto. Lembrando que o último ponto, vocês vão fechar com a outra cor, tá? No meu caso aqui, o último ponto, eu fecho ele com o fio roxo, tá? E assim por diante. O que é que vamos fazer aqui agora? Essa aqui é a carreira de número quatro. Vamos trabalhar até a carreira de número nove. Vamos trabalhar, então, até a carreira de número nove, tá bom? Tá quatro até a nove. Fazendo um ponto pra cada ponto de base. Bom, lembrando que aqui, ó. Aqui é o último ponto, tá vendo? Eu vou fechar ele como? Com o fio roxo, ó. Eu já troco a cor, tá vendo? Passo pra cá. E vou trabalhando, ó. Um pontinho pra cada ponto, tá bom? Então, quando eu estiver na carreira de número nove, eu volto pra gente começar as diminuições, ok? Terminei aqui a carreira de número nove, né? Eu tenho aqui no total, ao redor, 24 pontos baixos, tá? Então, agora, nós vamos diminuir, tá? Vamos trabalhar agora um ponto e uma diminuição, tá bom? Temos aqui 24 pontos, vamos secar com 12, ok? Essa aqui é a carreira de número dez, ó. Faço um ponto. E no próximo, trabalho diminuição. Próximo, faço um ponto. Um ponto. Um ponto. Agora, aqui, eu trabalho uma diminuição. Venho aqui, faço um ponto. Agora, aqui, ó, pego a laçadinha da frente, do próximo também a laçadinha da frente e fecho os dois juntos, tá bom? Vamos fazer assim ao redor de toda a carreira, tá bom? No final dela, vamos ter 12 pontos, tá bom? Vou mudar aqui a cor. Agora, eu vou trabalhar com a cor roxa do mesmo jeito. Como aqui, eu fiz um ponto, então, aqui já vai ser diminuição, tá, ó? Diminuição. Um ponto. Uma diminuição. Uma diminuição. Um ponto. Uma diminuição. Tá acabando já a carreira. Um ponto. Uma diminuição. E aqui, um ponto. Vou fechar com o fio rosa. Ficou assim, tá, ó? Trabalhamos aqui as diminuições, tá bom? Então, ele deu uma fechadinha. Agora, da carreira de número 11 até a carreira de número 15, vamos trabalhar apenas um ponto pra cada ponto, tá bom? Então, ó, venho aqui, vou trabalhando um ponto sobre cada ponto de base, tá? E eu vou trabalhar assim até a carreira de número 15, tá bom? No caso, vocês vão fazer a carreira de número 11, 12, 13, 14 e 15, tá bom? Quando eu tiver na carreira de número 15, eu volto. Terminei aqui, ó. Cheguei na carreira de número 15, tá? Agora aqui eu já posso cortar, tá bom? Cortei. Agora aqui nós vamos encher com fibra siliconada, tá? Eu tenho aqui a fibra siliconada, tá? Vamos pegar aos pouquinhos e colocar aqui dentro pra patinha ficar bem cheia, tá? Usem aí o cabo da agulha pra ajudar a colocar a fibra toda lá pra dentro, tá? Deixem bem cheinha. Tá? Vocês vão encher bem, tá? Vai deixar ela bem cheinha. Terminei de encher a patinha, tá? E aqui as outras também já estão prontas, tá? Vocês precisam fazer oito patinhas, tá? Então tá aqui, as duas cabeças estão prontas. E aqui eu tenho as oito patinhas. Pra fazer os olhinhos, é muito simples, então eu vou só explicar mesmo, tá? Pra fazer o olhinho, você vai fazer um anel mágico, tá? Aí no anel mágico, você vai colocar seis pontos baixos, tá bom? Aí você vai fechar e depois vocês vão fazer aí um aumento em cada ponto, tá bom? No total, doze pontos, tá? Aí fica assim os olhinhos. Os olhinhos, vocês vão fazer quatro, tá bom? Tenho aqui quatro olhinhos, tá? Do jeitinho que eu expliquei. Anel mágico com seis pontos, depois um aumento em cada ponto. Ok? Vamos agora, então, montar, tá bom? O nosso polvo. Então aqui, ó, eu posicionei os olhos pra vocês verem onde que eu vou colocar. Vou contar aqui de cima, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze e doze, ó. Bem aqui, ó, em cima da carreira de número doze, tá vendo? Eu coloco o olhinho. Agora, aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Sete pontos de distância, tá? De um olho para o outro. Bom, aí aqui, agora, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar uma linha na agulha e vou simplesmente costurar, tá bom? Se vocês quiserem, vocês podem estar colando, tá bom? O meu aqui eu vou costurar. Aqui, ó, coloquei a linha na agulha. Eu coloquei a mesma linha que eu usei pra fazer o olho, tá? Vou aqui, então, tirar esse alfinete. Vou entrar com a linha aqui por baixo, ó. Sem tirar o olhinho do lugar, tá? Depois, eu amarro lá embaixo. E aqui, eu vou ir fazendo os pontinhos aqui, ó. A posição em que eu estou aqui está um pouco difícil, tá? Pra costurar, de modo que vocês vejam. Tá, ó, eu só vou entrando e saindo, ó. Coloquei a agulha lá pra baixo. Agora, eu vou colocar ela lá de baixo pra cima, tá, ó. Aí, vai ficando assim. Vou terminar de costurar esse, aí eu vou costurar o outro. Aí, eu vou mostrar pra vocês como a gente vai fazer a boquinha, tá bom? Terminei aqui de costurar os dois olhos. Agora, eu vou fazer aqui, ó, uma boquinha, tá? Com a linha que já tá aqui na agulha mesmo, tá, ó. Deixa eu ver aqui, eu vou fazer ela aqui. Eu saí aqui, ó. Não tem uma distância certa, tá, ó. Vou falar pra vocês aqui em qual carreira que eu fiz. Coloquei ali, ó. Agora, eu vou enfiar a agulha aqui. E vou sair na mesma altura que o outro ali, tá? Pra não ficar torta. Vamos ver se saiu certa aqui a minha. Saiu certinha, tá vendo, ó? Aqui tem o olho, então, foi, ó, uma, duas, três, aqui na terceira carreira, ó. Contando abaixo do olho, ó, uma, duas, três, tá bom? Ficou assim. É, na outra carinha, eu vou fazer do mesmo jeito, tá? O que vai mudar é que na outra carinha eu vou fazer essa mesma boquinha, só que virada pra baixo, pra ele ficar tristinho, tá bom? Pra ele ter uma carinha feliz. E a outra, tristinho. Vou arrematar agora aqui esse, essa linha, né, que eu usei pra costurar. Vou cortar e vou amarrar nessa outra linha que ficou aqui dentro, tá? Sem puxar muito, tá? Pra não ficar repuxado. Só dá um nozinho pra não soltar mesmo, ó. Vê se ficou certinho, ficou. Tá mais um nozinho, né, pra garantir que tá bem preso. Vou cortar aqui essa sobra. Agora, pra dar uma iluminação aqui no olho, eu vou fazer uma manchinha branca aqui e outra aqui. Pra ficar mais fácil aqui, ó, de vocês visualizarem o rostinho, se tá tudo certinho, vocês colocam o enchimento aqui. Vou colocar um pouquinho pra vocês verem. Peguei aqui um pouco de enchimento. Vou colocar aqui dentro. Pra gente ter uma noção melhor. Tá? Tá assim. Aqui, ó, se vocês não tiverem essa tinta branca, vocês podem pegar a linha branca e fazer aqui, tá? Um pontinho aqui e outro pontinho aqui, só pra dar uma iluminação. Eu vou fazer com a tinta mesmo, que é mais rápido, tá? Vou pegar aqui, ó, o cabo do pincel. Vou só limpar o cabo desse pincel, que eu acho que ele tá meio sujinho. Calma. Pronto. O cabo do meu pincel tava meio sujinho aqui, tá? Vou vir aqui, ó. Peguei aqui, só sujei a pontinha do meu pincel, tá vendo? Ó, pra dar uma iluminação aqui, ó. Vou fazer uma manchinha branca aqui. Assim. Deixa eu pegar mais tinta. E outra aqui. Tá? Você pode simplesmente pegar aí uma linha branca, como eu falei, e fazer, tá? Um pontinho aqui, um pontinho aqui e já era. Eu fiz com a tinta pra ir mais rápido. Ficou assim, tá vendo? Que legal. Olha que gracinha que fica. Na outra cabecinha, vocês vão fazer a mesma coisa, tá bom? Se vocês quiserem fazer com as duas boquinhas felizes, vocês podem fazer. Eu vou fazer a minha outra boquinha triste, tá bom? Bom, pessoal. Aqui, então, ó. Está pronto aqui, ó. Os dois rostinhos, as duas cabeças, tá? A diferença é que essa tá feliz e essa tá tristinha, com a boquinha virada pra baixo. Tá vendo? Vou tirar aqui esse enchimento que eu coloquei, né? Que eu coloquei só pra mostrar melhor pra vocês. Vamos colocar o enchimento depois. Porque agora, agora nós vamos montar o polvo, tá? Eu coloquei aqui na agulha a mesma linha que eu usei pra fazer essa cabeça mais clara, tá bom? Tanto faz, tá bom? Vocês podem colocar tanto a que você usou pra fazer a mais clara, como a que você usou pra fazer a mais escura, tá bom? Vai dar na mesma, ok? Agora, então, nós vamos colocar as duas peças assim, ó. Tá? Frente com frente. Assim. Aí, ó, eu vou afundar essa aqui lá pra dentro, tá? Deixa eu mostrar de novo pra vocês, senão vai ficar errado, tá? Não tem erro, ó. Vocês vão pegar as duas peças e vão colocar assim, ó. As duas de frente pra outra, tá? Elas têm a mesma quantidade de pontos aqui embaixo, tá? Então, elas vão encaixar certinho, tá? Colocou aqui frente com frente, você vai afundar uma delas pra dentro da outra, assim, tá? Deixa eu acertar aqui. Deixa eu encontrar uma posição melhor aqui pra ficar. Pronto. Tá? Aí, vocês vão colocar assim, ó, uma dentro da outra. Deixa eu ver se o rostinho tá... No lugar certinho. Olhem bem se tá certinho antes de costurar, tá? E aqui, ó, ficou na posição correta, tá? Porque a hora que esse aqui sair pra fora assim, ó, o outro vai lá pra dentro, tá vendo? Ó. Agora, esse tá aqui, tá vendo? Vocês façam esse teste antes de costurar, tá? Vira pra ver se vai ficar do jeito que vocês querem, ó. Faz de conta que agora eu quero roxo. Vê se vai ficar certo, ó. Tá vendo? Ficou certinho. Então, agora é só costurar. Como nós vamos costurar aqui? Vai ser da seguinte forma. Coloquei aqui a linha na agulha, né? Como eu mostrei pra vocês. Agora, aqui, ó. Nessa parte roxa, tenho duas alcinhas, tá vendo, ó? Uma aqui e outra aqui. Tá vendo? Que é a parte de dentro. Tem a parte de dentro e a parte de fora. Agora, a rosa é a mesma coisa. Eu tenho a parte de dentro e a parte de fora. Eu vou costurar aqui, ó. Pegando somente as de dentro, tá? Dessa maneira. Eu não vou amarrar agora, porque eu prefiro amarrar depois, tá? Eu prefiro dar toda a volta e a ponta de cá se encontra com essa, aí eu já amarro e arremato, tá bom? Mas se vocês quiserem amarrar antes, podem amarrar, tá bom? Então, aqui, ó. Deixa eu chegar mais perto pra vocês verem. Vamos pegar aqui, ó, as alcinhas de dentro, ó. Alcinhas de dentro. Deixa eu tirar aqui, que deu um nozinho na minha linha. Fazer assim pra ela ficar menor. Pronto. Reparem, ó, que eu tô costurando, pegando somente as de dentro. Não tem nada demais nessa costura, tá? Ó, simplesmente pega a alcinha de dentro aqui da roxa, a alcinha de dentro aqui, ó, da rosa e puxa. Tá? Alcinha de uma, alcinha de outra e puxa. Não tem segredo, tá? Vou terminar aqui, então, de costurar o meu, tá bom? Aí eu volto pra gente dar continuidade, pra gente colocar os tentáculos também, tá? Ainda não costurem tudo, tá? Precisa deixar uma abertura pra gente poder colocar o enchimento, né? Pro nosso polvo não ficar murcho. Tá bom? Então, aqui eu vou costurando, ó. Aí, quando tiver uma abertura aqui dos três dedos, aí eu volto, tá bom? Pra gente poder colocar o enchimento. Aqui, ó. Eu costurei tudo, tá vendo? E deixei essa abertura aqui. Agora, eu vou tirar aqui um de dentro do outro. E vou colocar enchimento, tá? Deixa eu passar essa linha pra cá. E aí, ó. Podem colocar bastante enchimento, tá, gente? Em uma das cabeças, tá? Eu só tô enchendo um lado aqui, ó. Não precisa encher as duas de modo que fique bem estufado, não. Porque senão a gente não vai conseguir virar, tá? Porque é que nem aqui, ó. Faz de conta que eu quero ficar com a roxa, certo? Eu vou esconder essa lá dentro. Então, essa roxa... Tá? Ainda não tá costurada, então tá um pouquinho difícil. Mas é fácil, tá? A roxa vai se esconder dentro da rosa e vai deixar ela cheinha, tá vendo? Ou vice-versa, tá bom? Se você quiser deixar a roxa, tá? O que tá aqui vai encher a outra, tá vendo? Depois que a gente costura, fica mais fácil, tá? Então, é isso aqui, ó. Uma cabeça enche a outra, tá vendo? Então, aqui o meu já está bom de enchimento, tá? Então, eu vou terminar de costurar... Essa parte que ficou aqui aberta, tá? Da mesma forma, tá bom? Pegando somente as alcinhas lá de dentro, tá? Essas de fora aqui, ó, que vai ficar... A gente vai usar pra poder colocar os tentáculos, tá bom? Então, eu vou continuar aqui costurando... Pegando somente as alcinhas do meio, tá? Essa de fora eu vou deixar reservada... Pra poder colocar as patinhas. Os tentáculos, na verdade, né? Que é um polvo. Bom, vou, então, aqui terminar de costurar... E já volto pra gente colocar as patinhas. Tá assim agora, tá? Que eu terminei de costurar. Eu vou virar pra... Pro lado rosa... Que eu vou começar costurando as patinhas do lado rosa, tá? Deixa eu ajeitar bem aqui... Pra eu poder costurar as patinhas. Tá? As patinhas, eu vou posicionar elas, tá? Ó, elas vão ser costuradas, ó... É... O lado rosa tem que ficar com o lado rosa, tá? Se ficar assim, ó, acho que não vai ficar legal, tá bom? Então, aqui, ó... Eu vou posicionar as patinhas... E eu vou costurar elas... Nessa alcinha que a gente deixou aqui, tá vendo? Essa alcinha que ficou... Eu vou costurar as patinhas, tá bom? Eu vou posicionar elas aqui primeiro... Aí eu vou aproveitar que eu já estou com essa linha aqui, né? Na agulha... Cheguei até aqui, ó... E amarrei, tá? Agora eu vou aproveitar essa linha e já vou vir costurando aqui essas patas. Primeiro vamos costurar todo o lado rosa pra depois virar e costurar o lado roxo, ok? Deixa eu posicionar elas aqui. Então, gente, eu posicionei elas mais ou menos aqui, ó... Mas os alfinetes não seguram bem, né? Como vai ser? Temos oito patinhas, certo? Oito tentáculos. Vamos colocar três aqui na frente... Dois nas laterais... E mais três lá atrás, tá bom? Eu vou colocar eles, costurar direitinho... Que aí fica melhor pra eu explicar pra vocês, tá bom? Porque assim os alfinetes não estão segurando, tá bom? Vou, então, costurar todos eles... Aí eu mostro pra vocês melhor. Bom, pessoal... Aqui, ó... Já ficou uma gracinha. Gente, é muito fofo esse polvinho, viu? Olha que legal. Já está assim, hein? Tá vendo? E é aquilo lá que eu falei pra vocês. Três eu ia posicionar aqui na frente... Uns dois assim na lateral... E três lá atrás, tá bom? Ficou assim, ó... Bem dividido, tá vendo? Agora eu vou arrematar aqui esse fio... E aquele negócio, tá, gente? Eu costurei ele naquela alcinha que sobrou aqui, tá? Parte rosa eu costurei com a linha rosa, tá bom? A parte roxa eu vou costurar com a linha roxa. Aqui eu vou amarrar bem antes de cortar... Pra não ter perigo de descosturar, tá? Dei aqui um nó... Já, já, já eu viro ele pro lado roxo. Aí eu mostro pra vocês como vamos costurar o lado roxo, tá? Vou cortar aqui... Vou cortar aqui... Com essa outra perninha de linha... Depois eu escondo essas pontas, tá? Tem bastante ponta de fio. Agora eu vou colocar a linha roxa... Aqui na agulha... Porque eu vou costurar as patinhas do lado roxo, tá bom? Bom, pessoal... O que que eu vou fazer aqui? Vou virar pro lado roxo... Porque o lado rosa já tá costurado, tá vendo? Mas o lado roxo não está. Então vamos virar aqui o nosso polvo. Ai, gente, eu achei o máximo. Amei, assim, de verdade. Ajeitar bem aqui... Aqui, que agora nós vamos costurar esse lado. Tá vendo, ó? Tá tudo descosturado desse lado, tá vendo? Então agora... Temos que costurar tudo aqui direitinho. Como vamos costurar? Vamos costurar a patinha roxa... Aqui nessa alcinha roxa que deixamos, tá vendo? Porque deixamos ela do lado rosa e do lado roxo, ó. Deixa eu colocar aqui a minha agulha. Ó, vou entrar com a minha agulha aqui em qualquer lugar, tá? Vocês podem começar de qualquer lugar. Pronto. Coloquei a minha agulha bem aqui. Pra ela não ficar solta aqui, ó. Vou amarrar com essa outra perninha de linha roxa, que tava na patinha, tá vendo? Só pra já ficar preso aqui. Depois a gente amarra isso melhor. E aí, ó. Vou costurar igual eu costurei a rosa, ó. Eu pego aqui... Vou pegar aqui do cantinho. Pego as duas alcinhas da patinha, tá? Aqui temos aquela alcinha, tá vendo? A alcinha que deixamos... Vou pôr mais perto. A alcinha que deixamos, tá? Pego aqui, ó. As duas laçadas da patinha, tá? E assim, ó. Eu vou costurando. Simplesmente costura, ó. Pega a alcinha que tem aqui da cabeça do polvo. As duas alcinhas aqui da patinha, costura. Não tem segredo, tá? Costurem bem, tá, gente? Aqui, ó. Esse cantinho pra não ficar aberto, tá? Daqui, ó. Vocês já pulam pro próximo tentáculo. Deixa essas pontinhas pra arrematar por último. Tá? Vem, tá, gente? !!! Amém. Tá? Tá ficando assim, bem costuradinho, tá? Essas pontas de linha aqui, ó, a gente arremata tudo depois, tá? Então, o que que eu vou fazer aqui? Vou costurar todas as patinhas, tá? Vou arrematar todas essas pontas de fio, tá bom? Vou amarrar e vou cortar. Aí eu volto pra mostrar pra vocês como ficou o polvinho pronto, ok? Já volto. E ficou assim o nosso polvinho, tá vendo? Ó, tudo bem costuradinho, ó. Tá? Preciso arrematar esse fiozinho que ficou aqui, deixa eu já cortar. Pronto, tinha esquecido de cortar. Ficou assim, tá vendo? Que coisa mais fofa. Vamos virar pra vocês verem como ficou o lado roxo. Olha isso, gente, que coisa fofa, né? Aqui, ó, bem costuradinho também, tá vendo? Tá? E essa foi a nossa aula de hoje, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, avalie o vídeo como gostei, ok? Se inscreve aí no canal se você ainda não for inscrito, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!